Jornal da Manhã, mil e quatro centos AM. No ar. Clube da Fraternidade. Um programa dirigido aos ouvintes e cooperadores da Rádio Rio de Janeiro. Alô, você que nos acompanha aí pelas ondas da mil e quatro centos. Você que faz parte do Clube da Fraternidade, o Clube de Mantenedores da nossa programação espírita no ar, vinte e quatro horas. Estamos aqui de volta semanalmente para agradecer a sua audiência, agradecer a sua participação e mostrar pra você essa nossa nova fase, essa interação que a Rádio Rio de Janeiro está abrindo para os participantes do Clube da Fraternidade. Inicialmente, nós gostaríamos de lembrar que na semana passada, nós fizemos aqui um convite para o dia vinte e dois, sexta-feira próxima, em que nós estaremos aqui inaugurando essa fase de participação, essa fase interativa entre a rádio e os seus amigos do Clube da Fraternidade com o primeiro Uma Manhã na Rádio Rio de Janeiro. E o que é esse Uma Manhã na Rádio Rio de Janeiro? Nós fizemos aqui alguns sorteios de nomes de participantes do Clube da Fraternidade, não só de dois mil dezenove, mas de alguns anos também para trás. Nós retorragimos alguns anos e estamos fazendo essas confirmações desses nomes, desses participantes que foram sorteados. O que que é esta manhã na rádio? É um momento em que nós estaremos nesse colóquio amoroso, fraternal com você, que é integrante do Clube da Fraternidade e que foi sorteado para esse primeiro, mas outros haverão. E o que é que nós estamos programando para você? A nossa recepção fraterna, amorosa, durante a manhã que você estiver aqui conosco, um lanche gostoso, um tour pelos estúdios da Rádio Rio de Janeiro, as pessoas, algumas têm uma curiosidade muito grande de entender como é que o programa de rádio acontece e como existe alguns programas que estão nesse intermédio de tempo entre a manhã e a tarde, aqueles que quiserem participar dos programas serão muito bem-vindos. Vocês vão conhecer as meninas que conversam com você pelo telefone, vão conhecer alguns programadores que estarão aqui na casa no dia e ainda tem mais. Em dezembro nós fizemos aqui um dia todo especial e neste dia especial nós fizemos alguns sorteios e avisamos as pessoas que foram sorteadas que nós estaríamos convidando-as agora no mês de fevereiro para que elas viessem, não só retirar o nosso brinde singelo, mas também participar, ter esse contato conosco e tudo isso vai acontecer no dia 22. Então nós queremos passar alguns recadinhos, como por exemplo, nós sorteamos uma ouvinte que nos acompanha lá da Califórnia, é a Roberta. E Roberta, quando foi sorteada, nos perguntou se a mãe dela que mora aqui no Brasil poderia vir em nome dela à Rádio Rio de Janeiro retirar o brinde. Sim, Roberta, você já conversou com Sheila, ela já te disse que sim, que sua mãe pode vir, nós estamos aguardando apenas a sua confirmação. E houveram algumas outras pessoas que foram sorteadas nesse dia, como é o caso da Tessia Moreno, nós estamos tentando conversar pelo telefone, vamos passar um WhatsApp daqui a pouquinho, porque nós não estamos conseguindo falar. A mesma coisa acontece com a Cláudia Janaína, nós estamos tentando, Cláudia, conversar com você pelo telefone, mas também não estamos conseguindo. A Sheila vai passar um WhatsApp. E todos os outros que já receberam o contato ou da Sheila ou do Cristiano Bernardo, que é o responsável pelo Clube da Fraternidade, nós estamos aqui afirmando a confirmação de presença de vocês e falando da nossa ansiedade, do prazer que nós teremos e receber você aqui, como é o caso da Raquel Xavier Ferreira, do Carlos Lucena dos Santos, do Ayrton Mouta Teixeira Filho, a Zoraia Pereira, a Rita Batista, o Ricardo Ramos, a Maria de Fátima, nossa ouvinte querida, com quem nós conversamos pelo telefone ao vivo no dia 14 de dezembro durante o programa Clube da Fraternidade e dizer pra vocês que nós estamos aqui aguardando vocês junto com os demais sorteados que já confirmaram a vinda. Mas ainda não acabou esse nosso convite a você não. Você que está nos ouvindo agora, se deseja via Rádio Rio de Janeiro, se tem a curiosidade de estar pessoalmente, presencialmente conosco, o momento é agora. Hoje, durante o nosso programa que vai até o meio dia e 25 e também à tarde, durante o Movimento Espírito em Foco, você pode entrar em contato conosco, ou pelo telefone, ou pelo WhatsApp, ou mesmo pelo Facebook, deixar seu nome e seu telefone e dizer do seu desejo de vir estar conosco aqui, que nós vamos estar confirmando a sua presença. Obviamente, nós gostaríamos de lançar esse convite aberto a todos os participantes do clube, mas vocês são muitos e não teríamos condições de recebê-los todos de uma vez. Por isso, nós vamos estar fazendo esse trabalho com vocês durante o ano de 2019, em partes, homeopaticamente. A cada dois meses, nós estaremos fazendo esse convite aqui, estaremos sorteando pessoas para estarem aqui numa manhã gostosa conosco, nessa visitação que nós ansiamos tanto. Afinal de contas, quem só nos acompanha pelo telefone, conhece a nossa voz, mas não nos conhece pessoalmente. E aqueles que nos acompanham pelo WhatsApp ou pelo Facebook, também só nos conhecem digitalmente. Então, nós teremos o maior prazer de receber todos vocês aqui, nesse dia 22, a partir das 10 da manhã, pode chegar um pouquinho antes, não tem problema nenhum, para que nós possamos fazer essa troca gostosa, essa troca entre nós aqui, da família Rádio Rio de Janeiro e você aí do outro lado, ou do telefone ou do computador. Vai ser um prazer imenso estar nesta manhã com vocês. O rádio, na realidade, sempre foi um grande mistério, só para quem escuta, né? As pessoas, às vezes, não têm a menor noção de como é que acontece um programa de rádio. Tudo muito simples, mas é tudo muito gostoso, tudo muito amoroso, tudo muito fraternal. Existe um cem número de pessoas que trabalham arduamente, que trabalham arduamente para que a Rádio da Fraternidade esteja no ar. Então, é você aí do Clube da Fraternidade do outro lado, fazendo a sua contribuição e nós aqui, a equipe de técnicos, a equipe maravilhosa, que é uma grande novidade para os ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, que é o pessoal das mídias sociais, que vocês não conhecem. Então, nós temos a Juliana, temos a Ana, o Caio, a Jéssica, temos uma infinidade de outros companheiros, são estagiários, são os jornalistas que fazem aqui o grande jornal Rio. Então, é importante que vocês nos conheçam, que vocês conheçam os técnicos, que vocês cheguem aqui e deem a sua opinião sobre a nossa programação, porque essa Rádio existe para você e por você. Então, hoje nós estamos a uma semana desse nosso encontro tão esperado e ele é muito esperado porque ele foi programado lá atrás, em 2018, e nós estamos colocando na prática agora. Todas as semanas nós costumamos ler aqui o nome das pessoas que se inscreveram para fazer parte desse clube durante aqueles dias da semana. Então, nós vamos ler aqui agora aquilo que nós chamamos de lista de novos mantenedores e gostaríamos de fazer uma coisa muito interessante. Esses novos mantenedores, se estiverem nos ouvindo, se tiverem um tempo disponibilizado no dia 22, se desejarem vir passar essa manhã gostosa conosco, o momento é agora. Fale conosco pelo telefone 3386-1400, pelo WhatsApp pelo 984-8676-33 ou mande uma mensagem pelo Facebook. Não vamos sortear nenhum dos nomes que nós vamos falar aqui agora, nós estamos convidando esses nomes e você pode se manifestar a partir de agora. Está aí o nosso convite. para os novos mantenedores que estão fazendo parte dessa família, fazendo parte desse clube a partir desta semana. Querem vir conversar conosco pessoalmente, querem vir conhecer a rádio que existe, porque você está aí do outro lado trabalhando para que isso seja uma realidade há mais de 40 anos. Então o momento é esse. Você pode entrar em contato conosco e vir conhecer a rádio Rio de Janeiro passar essa manhã tão programada, tão ansiosamente esperada com todos nós. Isso para nós será um grande prazer e será de uma importância extraordinária. Algumas pessoas já sabem, outras não. Nós estamos montando um estúdio. Nós tínhamos aqui um estúdio antigo, chamado Geraldo de Aquino em homenagem ao nosso grande fundador, que passou por uma reforma que já vem aí lentamente há algum tempo, pelo menos há uns dois anos, ou um pouquinho mais, porque essa reforma está sendo, na verdade, feita e patrocinada por você, que faz parte do Clube da Fraternidade. Essa reforma transformou esse estúdio num auditório e transformou também esse estúdio num espaço onde nós estaremos colocando no ar a nossa programação web, a nossa futura programação web. Então lá é um pequeno estúdio para TV web, com câmara de filmagem, com todo o espaço preparado para isso. E nós gostaríamos de, mesmo antes de começarmos, inaugurar esse nosso novo trabalho, esse novo passo que a Rádio Rio de Janeiro está dando em direção ao acompanhamento do que é a comunicação no século XXI, nós gostaríamos que você conhecesse esse estúdio, que você visse embrionariamente esse estúdio nascer. Hoje nós já o utilizamos para tirar fotos, para fazer lives, para fazer chamadas. As pessoas, quando vêm aqui buscar os prêmios, os sorteios diversos dos programas que estão aí no ar o dia inteiro, podem tirar foto para guardar de lembrança nesse estúdio e ele vai ficar maravilhoso. Tudo isso graças a você, que está colocando a Rádio Rio de Janeiro nesse patamar de acompanhar essa comunicação extraordinária que o século XXI proporciona. A mesma coisa acontece com o nosso espaço de mídias, que é um espaço novo, que começou a funcionar entre 2017 e 2018. é onde ficam as meninas do jornalismo, os rapazes do jornalismo, o pessoal do Facebook, o pessoal do site, o pessoal das lives, o pessoal que bota aí esse monte de foto linda para vocês pelo Instagram. Tudo isso acontece num espaço que foi criado, foi produzido por você, ouvinte, amigo e mantenedor da Rádio da Fraternidade. Então nós estamos querendo que você participe disso. Você é o responsável por esse acontecimento extraordinário. E nós gostaríamos que você tivesse o prazer de participar. Então, está nos ouvindo agora? Quer vir passar essa manhã conosco, essa primeira manhã na Rádio Rio de Janeiro, entre a família Rádio Rio de Janeiro e o Clube da Fraternidade? Esse é o momento. Você pode telefonar para nós. Nós vamos estar encerrando, obviamente, hoje e no máximo até no meio da semana, porque nós precisamos preparar a Rádio Rio de Janeiro para receber você. E essa preparação, ela só é possível se nós soubermos o número de pessoas que estão fazendo essa visita à rádio nesse dia. Por isso é que nós estamos ligando, vamos repetir daqui a pouco o nome das pessoas que foram já sorteadas e confirmadas e reenterar o nosso convite a você. Mas nós temos outras novidades, como por exemplo, agora, dia 16 de março, no próximo mês, a Companhia Teatral Mensageiros vai estar fazendo a reestréia da peça que já está em cartaz, que é a Bezerra de Menezes, o musical, e que está acontecendo lá no Teatro Vanute, com certeza com grande sucesso, como tudo que a Companhia Mensageiros faz. A peça é linda. Você vai ver um lado de Bezerra de Menezes que nós não conhecemos, porque não é muito comum se falar sobre esse lado, desse homem extraordinário, desse espírito ímpar que nos visitou. E aí vem o carnaval. A Companhia dá uma parada nas apresentações e retorna no dia 16 de março, desta vez, no Tijuca Tênis Clube, lá na Tijuca. E aí nós fizemos uma parceria com a Companhia Mensageiros, através do seu diretor, que é o Kaique Assumpção, e nós vamos oferecer a você, ouvinte da Rádio Rio de Janeiro, principalmente você, participante do Clube da Fraternidade, uma oportunidade especialíssima para assistir a esta peça. No dia 8, que vai estar faltando uma semana para a peça acontecer, nós vamos fazer aqui o sorteio de alguns convites. Mas, independente de você ser sorteado ou não, você que faz parte do Clube da Fraternidade, basta comparecer nos postos de venda dos convites para a peça, e você vai ter um preço especialíssimo só para você. Claro que nós gostaríamos que todas as pessoas que estivessem na plateia fossem todos do Clube da Fraternidade, mas é claro que isso seria um egoísmo nosso. Então, claro que a peça vai estar à venda na bilheteria do clube, nos postos de venda, mas se você for do Clube da Fraternidade, aí você não vai perder mesmo, porque nós estamos fazendo esforços junto com o Kaique, junto com a companhia, os mensageiros, para que você assista a esse musical maravilhoso. Então, aguarde, que na semana que vem nós vamos estar já delineando os postos de venda, onde você pode comparecer, levando um boleto do ano de 2019 do Clube da Fraternidade, e adquirir esse convite por menos do que o preço de uma meia. Não é bom? É um presentaço que nós vamos dar para vocês, e nós vamos estar lá fazendo fotos, que irão depois, com o consentimento e obviamente do participante, para o Instagram da Rádio Rio de Janeiro, vai estar no site, nós vamos colocar no Facebook, nós vamos estar lá interagindo com você. O Clube da Fraternidade agora, ele não se limita mais a uma mesa dentro de uma sala na estrada do Dendê 659. O Clube da Fraternidade agora vai aonde o ouvinte da Rádio Rio de Janeiro está. Então, nós queremos relembrar para você, já começamos a divulgar na semana passada, em março nós vamos intensificar a divulgação. Vem aí, mais um Feirão Pro Casa Maria de Magdala. E a exemplo do que foi feito no Feirão Pro Rádio Rio de Janeiro no ano passado, o Clube da Fraternidade vai estar lá na rua Itaguaí, no Pepequeno, em Niterói. Nós vamos montar uma sala do Clube da Fraternidade, para que você possa conversar com os representantes da rádio que estarão lá presentes no Feirão, os diretores, os apresentadores. Você vai poder tirar foto para você levar para a casa de lembrança, você vai poder atualizar seu endereço, você vai poder fazer a inscrição do Clube da Fraternidade, enfim, você vai poder fazer um contato direto conosco. Isso tudo porque a nossa programação 2019 é para que o Clube seja itinerante. É a Rádio Rio de Janeiro indo até aonde se encontra o seu ouvinte, aonde se encontra o seu participante dessa grande família que mantém a programação espírita da Rádio Rio de Janeiro no ar 24 horas. Então, é muita novidade? Não se preocupe, nós vamos estar constantemente aqui fazendo esses avisos, contando todas as conquistas que nós estamos programando para você nesse Clube da Fraternidade 2019 feito para nos unir cada vez mais nesse propósito maravilhoso da divulgação da doutrina espírita. Então, só repetindo. Marcos Araújo Souza, Luiz Antônio Flores, Maria Celeste da Silva Biazi, Maria Helena de Azevedo Vieira, Lúcia Rosa da Conceição Brito Santana, Nara de Aquino Muniz de Oliveira, Noemi Abraçuna dos Reis, E Eluar Maria Rodrigues Casemiro, os novos mantenedores listados nessa última semana, nesses últimos cinco dias, vocês estão convidados a essa primeira manhã do Clube na Rádio Rio de Janeiro conosco. O nome está com a nossa queridíssima Sheila, vai estar com Leila também. Então, se alguém ouviu e passar o recadinho para você e você quiser ligar para confirmar, 3386-1400, é o telefone da Rádio da Fraternidade com quem você pode se comunicar. E aqueles que já confirmaram presença conosco, nós queremos agradecer pelas confirmações, a Raquel Xavier Ferreira, o Carlos Lucena dos Santos, a Ayrton Mota Teixeira Filho, a Zoraia Pereira, a Maria de Fátima, a Roberta da Califórnia, estamos esperando sua mãe aqui, Roberta, a Rita Batista, o Ricardo Ramos, nós estamos aguardando você aqui, a partir das 10 horas da manhã. Se for preciso chegar um pouquinho mais cedo, repetimos, pode vir tranquilo, porque você será muito bem recebido. E nós estamos chamando a atenção da Tércia Moreno e da Cláudia Janaína Cândido. Ambas foram sorteadas no dia 14 de dezembro, o último, não só com um brinde, livro, ou algum outro tipo de prêmio que a rádio sorteou nesse dia e também convidada a estar nessa primeira manhã conosco para que nós possamos transformar esse nosso contato num contato familiar. Nós teremos um prazer enorme de estar recebendo você. Nós temos aqui a Marlene de Lopes dizendo que tem orgulho de fazer parte do Grupo da Fraternidade e nós também temos o maior orgulho de que você faça parte desse grupo. Continue assim, continue divulgando a Rádio da Fraternidade, fale com seus amigos. É muito importante que nós possamos dar seguimento a esse trabalho maravilhoso que Geraldo de Aquino nos iniciou há mais de 40 anos e nós estamos tentando dar continuidade com a nossa saída. Outros estarão ocupando esse espaço, mas nós sempre estaremos aqui para você e por você. A Francisca Liduína da Silva está dando boa tarde dizendo que deseja participar do sorteio para estar aí na rádio numa manhã. Querida, você passou seu e-mail e você foi muito saiba em fazer isso. Sabe por quê? Nós vamos responder o teu e-mail já já e você já é uma convidada nossa. Estamos aguardando você aqui no dia 22, a partir das 10 da manhã para essa manhã conosco. E assim como a nossa Francisca fez, você também pode fazer, ainda dá tempo. Liga para a Sheila, passa um zap para nós, entra no Facebook, manda um recadinho que durante essa tarde, dessa sexta-feira, dia 15, nós vamos estar conversando com você. é Bisael Valentim Silvestre Pereira, Bisa. O que é que Bisa quer? Quer vir? Bisa, meu amor, claro que nós vamos receber você com o maior prazer. O Vicente Freitas da Silva também? É um casal? E Maria Irene Barbosa? Ô, meus amores, claro que nós vamos receber vocês com o maior prazer. A Sheila vai retornar e vai confirmar para você. Então, eu vou pedir um grande favor a todos vocês, aqueles que estão confirmando, se quando chegar próximo tiverem algum probleminha que possa ser um impedimento, nos avise, porque como nós falamos, nós gostaríamos de receber todos, mas o nosso espaço é restrito. Então, nós vamos receber em blocos, em grupos. Mas você é a sortuda, vocês são os sortudos que estão nesse primeiro bloco e será um prazer imenso da Rádio da Fraternidade receber os integrantes dessa família chamada Rádio Rio de Janeiro. Viu como é bom? Como é bom estar atento, como é bom estar ouvindo a rádio sempre. E vocês terão algumas surpresas quando chegarem aqui. Venham preparados para surpresas maravilhosas. Traga os seus telefones com câmera ou quem ainda utiliza a máquina fotográfica, traga também, que aqui a gente vai ter o pessoal das mídias para ajudar todos nós a fazermos fotos lindas. E nós certamente teremos uma manhã maravilhosa. Será o início de um novo processo entre a Rádio Rio de Janeiro, a rádio que toda a família pode ouvir e você, integrante desse clube maravilhoso chamado Clube da Fraternidade. Semana que vem, o Vitorino, que é quem é o programador do Clube da Fraternidade, vai estar de volta aqui. Nós estamos aqui substituindo o Vitorino, mas nós estaremos junto com ele, assim como junto com toda a diretoria presente na casa, prontos a receber você. E sempre agradecendo a sua audiência e a sua participação, nós dizemos para você, fale da rádio, leve a rádio em seu coração, porque você, ouvinte e amigo, já mora no nosso. Um beijo em seus corações e até a semana que vem, se Deus quiser. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Clube da Fraternidade com um programa dirigido aos ouvintes.